Salve, salve, amantes da simulação, eu sou Marcos Eromor e estamos aqui mais uma vez para começarmos um novo desafio. Dessa vez nós vamos para Allianz, fica faltando apenas Scott Bluff para finalizarmos a encomenda, já estamos com 91.20 do mapa. E aí a gente usa um mod de som, são três na verdade, um é fixe, 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 um é fixe. Outro é da geladeira ali, né? Aí tem do vento, são tantos detalhezinhos que você não consegue saber quem é quem. Ok, vamos lá. Hora de pegar a entrada. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Na verdade eu falei que a gente saia de Cheyenne, né? Mas não é não, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano? Vamos lá. Mano? Virem à esquerda. 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 Virem à direita. Virem à direita. Virem à direita. Virem à esquerda. 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 Vamos lá. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Cadê? Cadê Zaza? Vamos lá. Conseguimos segurar. Eu acho que esse um eixo a mais ajudou. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Tchau. Figa em frente. Siga 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 em frente. Amém. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Finalmente chegamos. Essa cidade não vai contar para o jogo, para a conquista, mas vai contar para o Cruzano Nebraska. Vai lá. 11 de 12. A gente se vê muito em breve para fazer o último vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.